E agora chegou a sua vez de participar aqui do programa Fisioforma. Aproveite esse momento para você tirar as suas dúvidas sobre estética. Doutora Lucena Sensini vai responder com muito carinho para você. Então vamos à primeira pergunta. Conheço pessoas que fizeram de tudo para acabar com a gordura localizada e com a celulite, mas não conseguiram. Na Fisioforma é possível? Pois é, Jaqueline, esse é o discurso que eu mais ouço. Eu faço as avaliações e sempre encontro várias pessoas com esse tipo de insatisfação. Há dois motivos. Ou ela não utilizou o tratamento adequado para o biotipo dela, ou realmente ela fez equipamentos que não são específicos e potentes, capazes realmente de quebrar o nódulo da celulite e diminuir a gordura localizada. Aqui na Fisioforma você realmente consegue os resultados, porque nós temos um conjunto de equipamentos e profissionais que são altamente qualificados e vão traçar a melhor conduta para cada caso. Os tratamentos têm que ser personalizados. E já na primeira sessão você já tem uma redução de 2 a 4 centímetros na perda da gordura localizada. E logo na primeira semana você já nota a melhora do aspecto da celulite. Eu gostaria de saber como que funciona o tratamento orto-molecular da Fisioforma. Olha Karina, o tratamento orto-molecular serve para reequilibrar o seu corpo. Nós vamos verificar quais são os metais tóxicos que você tem no seu organismo. Tendo esses metais, com certeza você terá uma deficiência de minerais e vitaminas. Então nós vamos fazer todo esse equilíbrio. Isso vai melhorar você em tudo. No seu peso, na sua pele, alguns problemas de dores. A terapia orto-molecular atualmente é utilizada como um contexto geral. O que ela visa é uma melhor qualidade de vida. Eu gostaria de saber sobre o tratamento da Fisioforma. De remoção de tatuagens pode ser feita no verão. Pois é Anderson, aqui na Fisioforma, para remover a tatuagem, nós fazemos através do procedimento a laser. Como o nosso país é um país tropical, nós temos um sol intenso durante todo o ano, é necessário haver uma preocupação com a proteção sempre. Principalmente se essa área estiver exposta com maior facilidade ao sol. Por exemplo, na sua mão, braço. Então, além de você utilizar o protetor solar, você também terá que utilizar tecidos, luvas ou algum tipo de procedimento para evitar com que esse sol bata diretamente na área na qual você está tratando. Ouvir falar da depilação da Fisioforma, gostaria de saber qual o procedimento. Os pelos nunca mais crescem? Aqui na Fisioforma, nós utilizamos a luz intensa pulsada para realizar a depilação progressiva definitiva. Este método elimina gradativamente os folículos. Quanto ao número de sessões, irá depender de alguns fatores pessoais, como os hormônios, genética e a localização dos pelos. Uma vez esse folículo exterminado, ele não ressuscita. Porém, irá haver uma reação do próprio organismo para a substituição daqueles folículos que foram exterminados. Por isso que a depilação é progressiva definitiva. Eu aconselho o Vini aqui a conhecer a clínica para fazer quem quiser emagrecer com saúde, dar uma passada aqui na Fisioforma. Minha autoestima está assim, lá em cima, né? Eu estou muito bem, me sentindo muito bem mesmo. As meninas aqui são muito delicadas, muito boazinhas. Sempre fui muito bem recebida. Eu aconselho a vir procurar a clínica, sim. Fazer uma avaliação gratuita, que vale a pena. A gente melhora a autoestima, a gente fica mais feliz. Olha para o espelho, fica muito feliz com o resultado. E faz um mês apenas que eu estou fazendo e já estou vendo o resultado. Então, se a gente fizer um pouco mais, eu acho que vai ser perfeito. É verão, o carnaval está aí e você precisa se mexer, né? Levanta esse bombom da cadeira, pega o telefone, liga em qualquer unidade da Fisioforma e agende uma avaliação para você começar o seu tratamento corporal e ficar linda, tá certo? Em Ribeirão Preto, o telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 193622-2671. Em São Carlos, 163361-3827. E em Franca tem também, 163721-6865. Não perca tempo não!